Eu recomendo, se tiver o sonho em ter uma Kombi, seja ela qual for, abraça essa ideia, mas tem que ter coragem, tem que ter bastante fé, porque não é para qualquer um não. O negócio é para dar estresse. Se você não tiver a fim de ter um estressezinho, uma aventura na sua vida, compra um carro zero aí, de fábrica, que vai ser sucesso também. Agora, se você quiser aventura, compra uma Kombi, só alegria. E aí, beleza, pessoal? Meu nome é Christian, sou advogado, e a história com essa Kombi, ela foi mais ou menos a seguinte, né? Eu precisava de um carro, até 2019, 2020, eu tinha meu carro e minha moto, acabei precisando vender o carro e fiquei só com a moto. Estava com o plano de só andar de moto o resto da vida, né? E aí, precisei comprar um carro logo depois disso, uns dois anos depois disso, até foi durante a pandemia, estava fazendo falta um carro, eu não queria pegar um carro muito caro, vamos dizer assim, né? E também estava meio perdido no que eu ia comprar. Aí tem um amigo nosso aí, que é o Cezinha, Carpegin, né? Ele também tem uma Kombi, e ele ficou me enchendo o saco que, pô, compra uma Kombi, você vai gostar. E eu, pra falar a verdade, eu nunca fui um entusiasta de Kombi, né? Carro, só pra quem gosta de dor de cabeça mesmo, né? Acabei procurando alguns anúncios e achei uma Kombi toda preta, que é essa nega aqui. Falei, meu, vai ser essa daí. Eu queria uma Kombi furgão, não queria ela estando. Que eu já tinha uma ideia de fazer um projetinho com um local que desse pra dormir, uma Kombi que desse pra ter uma cama de casal, desse pra dormir em algum evento, né? E aí fomos lá ver, eu, Cezinha, fomos lá ver a Kombi. Pegar uma motoquinha lá, dois caras gordinhos em cima de uma motoquinha, pareciam uns elefantes de circo, né? Em cima da moto. Chegamos lá na zona norte de São Paulo, estava a Kombi, na hora que eu olhei a mura à primeira vista, a galera era rebaixada, ela estava do jeito que eu tinha visto na foto mesmo. O dono dela, gente boa pra caramba, estava chorando pra vender, meio que arrependidão. Eu ainda tentei pedir um descontinho, ele começou a chorar que ele não queria vender o carro. Aí eu falei, meu, então eu vou pagar o que você está pedindo, porque eu não quero perder essa oportunidade, né? Pra desenrolar isso, na hora de tentar pagar, não consegui fazer o Pix pro cara, né? Pelo celular. E aí o Cezinha já tinha um cadastro na conta dele lá, acabou quebrando esse galho e posso dizer que foi o primeiro proprietário da Kombi. Tanto que ele não deixou nem eu trazer ela de volta, né? Ele falou, quem vai dirigir a Kombi sou eu. Aí eu voltei com a lambretinha dele e ele dirigindo a Kombosa. Nesse meio tempo a gente foi pensando o que eu queria fazer, né? O interior dela era pra ser bege, caramelo, né? Meio puxado pra BMW. Aí um cara chegou em mim e falou, não, vou fazer do meu jeito. Falei, pô, mas o cliente sou eu, né? Falei, não, mas você confia em mim aí que eu vou fazer, vai ficar bem louco. Eu não confiei não, pra falar a verdade. Esse cara é o Pistola, né, meu? Pra falar a verdade eu não confiei, porque eu não queria Kombi cinza por dentro. Cinza, qualquer carro que sai de fábrica é cinza, né? Ele falou, não, Cris, pode deixar que eu vou fazer um negócio muito louco pra você. E como ele tá ligado que eu curto moto, né, meu? Eu gosto muito mais de Harley Davidson do que de Kombi, né? Kombi é só pra dar dor de cabeça, embora a Harley quebra pra caramba também. Aí o Pistola juntou essa ideia da Harley, da moto, com o projeto. Colocou esses acabamentos preto e laranja pra combinar com o estilo Harley Davidson, né? Assim nasceu esse projeto, né? Eu acabei não confiando muito, mas deixando na mão do Pistola. Não me arrependi nem um pouco. O projeto ficou top, né? A parte de som foi feita com o pessoal da tapeçaria, pelo Martier também. Atendeu totalmente, o som gostoso no carro. Então, um projeto simples de som, mas muito honesto, né? Muita qualidade. E aí, galera? Beleza? Hoje estamos aqui pra falar desse projeto. Kombi furgão do Cris, a lá negra. O projeto que a gente fez todinho. Ela era pelada dentro. E tudo que vocês estão vendo aqui é criação nossa. Junto com as ideias do Cris, né? Que é o dono do carro. Ele deu muitas opiniões também. E aí foi nascendo esse projeto furgão aqui e chegamos nesse ponto aqui. Ela tem um porta-treco aqui. Pode ser um porta-bebida, alguma coisa. Ela tem geladeira. Ela tem um sofá-cama. Ela tem um detalhe no colchão lá. O logo da Harley, como esse aqui da lateral. Que o Cris é raleiro também. O legal desse carro, que é um carro dele de uso diário. Ele usa todos os dias. Esse carro toma chuva todo dia, sol todo dia. Não tem ideia com ele. Foi colocado o hidrelétrico, trava elétrica. Foi adaptado esses bancos aqui de vectra. Foi fabricado um console com porta-copo USB. Aqui está o comando do ar-condicionado. Foi revestido todos os paralamas. Toda essa parte da frente. Ela tem isolamento térmico. Tem isolamento contra ruído. Foi adaptado o cinto na traseira, que não tinha. Foi adaptado a caixa do ar-condicionado, que não tinha. Isso foi uma outra empresa que fez. A gente só fez o acabamento. Foi revestido o painel. O Martier tirou o painel fora. A gente revestiu. Aí ele fez a montagem. Fez toda a parte do som. Então, o bacana desse projeto é que é assim. Tem tudo isso que vocês estão vendo. Mas é um carro de uso. Que não é um carro Nutella. Não é aquela coisa de Não sai uma chuva para a minha Kombi. Essa daqui vai para a chuva. Aí tem um comandinho ali Que o Martier criou para Que manda nas luzes, né? Você pode apagar tudo. O som, enfim. Esse carro é um carro legal. Porque com a porta fechada Com a luz apagada Você não imagina o que tem lá dentro, né? Então Cada abertura de porta é um flash, né? Abriu a porta A gente dá de cara com esse interior todo aqui Que na minha opinião ficou bem legal. A TV tem um movimento A gente criou um suporte para ela Então ela tem um movimento Ela vai lá no Para quem estiver do lado de fora Às vezes quer assistir Vai no evento Põe uma cadeirinha Aqui, senta Põe um som para tocar Um vídeo do Madrugueiros Olha na tela Um material sintético Um corvinho Não é cor ecológico Vocês já sabem Eu já falei Que não existe vaca de plástico Isso é mentira Cor ecológico é mentira Existe é corvinho Ou corvo Isso aqui é todo de corvinho O que eu pretendo fazer, né? Para daqui para frente É só andar mesmo com ela A ideia Já cheguei a pensar Em dar uma Mexer Para dar um pouquinho mais de potência Mas se andar com uma Kombi já A 100 por hora É uma aventura Essa aqui De vez em quando Bato 120, 130 Minha esposa fica louca Aqui dentro Porque se andar com uma Kombi a 100 por hora É igual andar com uma Ferrari a 300 O risco deve ser o mesmo Então assim Eu não tenho muito mais O que fazer nela não Para não dizer que não tem Nada que eu gostaria de fazer É colocar a alavanca De engate rápido Né? De runner Ela já tem a direção elétrica Que também foi recomendação Até do Cezinha Na época Falou que valia a pena E de fato valeu a pena Coloquei ar-condicionado No carro Né? A gente Eu trabalho Bastante vezes por semana De terno Né? Hoje Está mais casual A aldeia aqui Que é sexta-feira Então não dava para ficar Sem ar-condicionado Por conta da gravata E enfim É o carro do meu dia a dia Né? Eu não tenho outro carro Meu carro é a Kombi Me leva para o escritório Todo dia Saio do escritório Vou para casa Com a minha Kombosa Viajar é de Kombosa Vou para o fórum de Kombosa Vou visitar cliente É de Kombosa E estou super satisfeito Com a aquisição Embora como eu falei No início Eu não era nenhum entusiasta De Kombi Hoje eu já não sei Mais viver sem ela Que é meu brinquedo Eu sou muito grato Parece uma puxação De saco aqui Mas eu sou muito grato Ao pessoal da tapeçaria O Pistola E os meninos todos Tiveram bastante paciência Comigo O carro precisa de tempo Para ser feito E a gente fica Numa ansiedade Fica cobrando Vem, dá palpite Muda o projetinho Aqui, muda ali E atendimento aqui Foi nota um milhão Mesma coisa Com relação ao O Martir Que fez o som E cada ajuste Que precisou Sempre estava à disposição Agradecer ao Cezinha Que me recomendou Comprar uma Kombi E eu achava Que não ia dar certo E deu Assim, todo mundo Que botou a mão Nesse carro aqui Foi só alegria O pessoal da Preti Performance Que é o Adalto Fez a direção elétrica Ele é lá de Santo André É um cara É um cara que eu recomendo Também Top Qualidade Um cara chato Pra caramba Mas Chato no sentido De ser criterioso Pra fazer O serviço E o atendimento Foi nota mil também Eu, graças a Deus Eu tive bastante Alegria Bastante sorte Com esse carro Agradecer ao pessoal Que segue o canal Se tiverem interesse Em ter uma Kombi Eu digo que É algo que vale Muito a pena Ainda mais Depois de pronto Você vai usar todo dia E vai ser feliz Todo dia Como diz o brother Do Cezinha A Kombi é uma fábrica De amigos Onde você para Se arruma um amigo novo Todo mundo vem perguntar Do projeto Curte Porque é algo Que muita gente quer ter Mas as pessoas Não tem coragem De comprar Uma Kombi Porque sabe Que vai dar manutenção Que vai Vai ter que investir Um determinado valor Muitas vezes o cara Tem coragem Mas a mulher não deixa Entendeu Que é a maioria dos casos Eu tenho sorte De ser casado Com uma doida Então ela me apoiou Desde o início No projeto No começo Ela torceu o nariz Mas na hora Que ela viu A tapeçaria sendo pronta A ideia do frigobar Que tem aqui atrás Foi até dela Pô, você botou cama Botou TV Não vai ter frigobar Aí eu vi que a mulher Estava empolgada Deu até para Para botar um frigobar E fazer umas outras Frescuras a mais Cara, eu acho que Todo ser humano Precisa ter uma válvula de carro E eu achei Nessa válvula de escape Uma fórmula social Mop Com lazer Com criança Com diversão Não é tão barato Mas não é tão caro Quanto um carro antigo De dar o passo De acordo Com o tamanho da perna Então esse é o tamanho Que meu passo deu E eu estou muito feliz Por isso Tchau E aí Tchau Tchau Tchau